Mostra qual é a marca que as pessoas puderem comprar. Não está me patrocinando, não mostrarei. Quê? Não me patrocina, não mostro. É assim. Gente, eu vou... Ela tá... Gente, quando você vai mexendo, ela vai ficando mais... Como é que eu vou dizer? Elástica. Não, ela vai... Eu vou olhar pra ela, tá, um pouquinho, gente. Eu vou ficar olhando pra ela um pouquinho. Ela vai ficando branca. Tá, tu não vai fazer experiência com ela? Vou. Mas, gente, quando você vai mexendo assim com a mão... Ela fica menos transparente. Ela fica menos transparente, mas depois ela volta a transparência. Ó, gente, a gente botou um pouquinho no potinho. Bota na tampinha. Ó, botar na tampinha. Eu vou botar menos, assim, ó. Botar o recheque no potinho. Ó, gente, vamos lá. Eu não vou botar muito glitter, porque senão não vai ficar bom. Aqui, ó. Deixa eu abrir. Gente, eu tô usando o caderno meu, então vocês verem algumas coisinhas aí no meu caderno. Ó, vamos botar aqui no meio. Não é meio que experiência, gente. A gente só tá botando glitter nela. Então, tá bom. Vamos olhar. Eu tô com medo de derrubar esse glitter. Gente, olha que lindo glitter dentro. É muito legal. Tá dentro dela já o glitter. Já. Ó, eu não vou puxar ela, senão eu vou a glitter pra tudo que é lá. Tá, você tem que mexer bastante pra misturar isso? É. Ui! Ui! Não dá pra esticar muito ela. Se ela quebrar, ela solta glitter. Acho que não. Se o glitter tiver que bem engordadinho, não. Soltou? Soltou? Ó, tá soltando, ó. Tá aqui, ó. Voou. Tá voando glitter. Pra ver como é que ficou. Ó, gente, ficou assim. Deixa eu ver. Vou botar aqui, ó. Não, agora é meu irmão. Deixa eu ver. Olha que lindo, ó. Mas, gente, eu vou mostrar os cliques que ela faz. Clique? Clique quer dizer que é o barulhinho que eu te mostrei, mãe. A gente olha mais elástico. A primeira experiência ficou muito bonita. A gente mexeu, ficou mais elástico. Ó, ó. Deixa eu ver. Ó, tá assim, ó. Ó. Eu tô conseguindo esticar mais. Eu não quero juntar, não. Guarda essa aí. Não vou juntar. Não, não precisa juntar. Bata no potinho. Gente, eu vou mostrar os cliques que ela faz. Tá, tu já comprou várias amoebas. Essa aí, tu achou melhor? Não é amoeba. Cadê o papelzinho pra dizer como é que é o nome? O que que vem dito, Linho? Que divertido. Não, menina. Não tem, mãe. Eles usam a mesma marca em todas. Todo brinquedo de lá. Que divertido. Não tinha o nome. É que, gente, é aquelas lojinhas de R$1,99. Não era lojinha de R$1,99. Era o supermercado, querida. É, só que, gente, essa... A parte que tinha todos os brinquedos, eles usam a mesma marca. Eles usam o mesmo papel, só trocam o preço. Sim, querida. Mas o assunto não é amoeba. É, vamos lá. Olha aqui, gente. Ah, eu gostei. Deixa eu mostrar o barulhinho. É gostosinha. Ó, deixa eu fazer isso aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui. Olha, filma o caderno. Filma o caderno, ó, gente. Ficou assim? Agora eu vou... Parece uma cobra. Gente, perto pra não fazer barulho? Bem pertinho, pras pessoas ouvirem, ó. Fica quieto. É, ela tá fazendo isso, ó. É. Ó, daí tu passa... Bota por cima assim, ó. Não, mãe, assim, ó. É muito bom esse barulho, gente, ó. Bota, mãe. Gente, minha mãe nunca foi... Segundo o caderno. Nunca foi divertida brincar com a coisa. Na época não existia isso, querida. Ah, é dela mesmo. Eu achei que era do caderno. É muito legal, porque, ó. Agora ela, quando eu fui... Agora que a gente mexeu bastante com ela, ela tá mais elástica, ó. Ó, tá peidando. Gente, ó, eu vou... Ó, olha o que eu vou fazer. Bota ela mais pra cima, eu não tenho como filmar tu e ela mesmo, tá? Tá, peraí, ó. Deixa eu só levantar ela. Mosca. Não, moscai, moscai. Só porque eu falei que não tem nenhuma. Ó, deixa eu levantar. Eu gostei dela, bem legal. Mete, encosta, encosta na cara. Não bota a língua. Muria. Não é muito bom, né? Parece água... Parece coco. Água de coco. Água de coco, Ana. Gente, não botem a língua slime. Por quê? Essa aqui é muito modificada, tinha água de coco. Tinha gosto de água de coco. Nunca tomou água de coco pra dizer que tinha gosto de água de coco. Quando? Quando eu fui no shopping, lembra? Não. E eu te dei depois porque eu não gostei. Sim. Óbvio que tu não ia gostar. Deu, querida? Já mostrou tua boabinha nova, meleca, geléia, será o nome desse trocinho aí? É muito legal. Podemos encerrar? Pode. Ó, essa aqui ficou gelada. Ficou gelada. Ficou. Ficou. Tava parada, né? Olha aqui, mãe. Essa aqui tá quente, porque a gente tá mexendo, né? Então, gente, se inscreva no canal e deixe seu like. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri